Música A partir de agora você vai ver ainda mais policiais pelas ruas de Ponte Nova. É que já está acontecendo a operação especial para o fim do ano. A ação se estende até janeiro de 2019. A Polícia Militar de Ponte Nova deu início na presente data da operação denominada Fecha Unidade, onde ocorre um sobresforço no policiamento, onde os policiais militares empregados na atividade meio, ou seja, no serviço administrativo, eles vêm para o serviço operacional para aumentar o trabalho preventivo da polícia militar. Esse trabalho é um sobresforço. Além das viaturas empregadas no serviço operacional, rotineiramente, tem esse sobresforço das viaturas que são com efetivo da administração da unidade. Fim de ano é sinônimo de décimo terceiro, compras de Natal e ruas movimentadas. O tenente alerta a população para os perigos escondidos por trás de toda essa movimentação. A questão do aumento do fluxo de pessoas, do fluxo de movimentação de dinheiro devido ao recebimento da primeira parcela do décimo terceiro, então aumenta a movimentação de pessoas, do comércio. Então a finalidade principal da polícia militar é fazer esse trabalho preventivo e evitar, em especial, os crimes contra o patrimônio nessa época. O aparelho celular hoje é o principal objeto, produto de crime e o mais visado. Hoje, devido ao alto custo e cada dia os telefones mais modernos, e principalmente mulheres que têm por hábito transitar com o celular no bolso de trás, então eles acabam se tornando muito fácil, muito vulnerável para ser furtado ou até mesmo roubado. É interessante, a gente, a polícia militar, tem recuperado vários telefones devido às pessoas terem feito o boletim de ocorrência e também estar de posse do e-mail, que é o número serial do telefone. Então é importante sempre a pessoa ter esse número guardado em casa, num local de fácil acesso. Algo que pode ajudar muito no êxito do trabalho da polícia militar, não só durante a operação, mas ao longo de todo o ano, é a contribuição da comunidade por meio do 190. Para fazer as denúncias, não é preciso se identificar. É uma ferramenta fundamental que o cidadão de bem pode, como você mesmo disse, pode e deve ajudar a polícia militar através do 190, ligando e fazendo denúncias de informações, de infratores. Ontem, por exemplo, a gente teve uma ação muito exitosa na apreensão de quase 3 quilos de maconha graças a várias denúncias que foram feitas ao serviço 190. Durante o rastreamento de uma ocorrência que estava em andamento, várias informações foram chegando que contribuíram muito no sucesso da operação na apreensão de quase 3 quilos de maconha.